Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um Univerciência, uma parceria entre a TV UESB e a TVE Bahia para a produção do primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet, que é produzido em conjunto com as TVs e universidades públicas nordestinas. Tudo para você acompanhar a ciência que é produzida no Nordeste. Vem com a gente conferir o que tem para hoje. Cientistas da Universidade Estadual de Feira de Santana trazem um alerta. A Caatinga, um bioma 100% brasileiro, está ameaçada. Uma nova espécie de anfíbio é descoberta nas belezas da Mata Atlântica na região da Bahia. E ainda, quais os efeitos da pandemia no exercício profissional dos comunicadores? Uma pesquisa faz uma análise bem interessante sobre a questão. Nas belezas da Mata Atlântica, na região da Bahia, foi encontrada uma nova espécie de anfíbio. Essa descoberta é fruto do trabalho árduo de cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em parceria com pesquisadores de outras universidades. E não é só isso. O achado abre portas para novas pesquisas. Na época, minha orientadora era a professora Juliana Azina. E aí, em uma das atividades de campo, que foi no Parque Estadual do Serra do Conduru, eu escutei o canto de um que parecia ser um anfíbio, um canto diferente que eu ainda nunca tinha escutado. Os anfíbios sapos, rãs pererecas, eles emitem sons, que a gente chama de cantos ou vocalizações, com a finalidade dos machos atraírem as fêmeas para se reproduzirem. E aí, o que é interessante é que cada espécie tem um tipo de canto próprio dela. Então, a gente consegue identificar e diferenciar uma da outra através desses cantos. E aí, eu suspeitei que poderia ser uma espécie que ainda não era descrita, uma espécie que a ciência ainda não conhecia oficialmente, formalmente. Novas espécies, especialmente do grupo dos anfíbios, em especial dos anudos em regiões neotropicais, são muito comuns. Então, você tem descobertas e descrições de espécies constantes nessa região, que é, de fato, um hotspot de biodiversidade. Então, dentro desse gênero de pererecas, tem uma característica muito interessante, que é a própria delas, que elas viverem a vida inteira dentro das bromélias, que também é conhecida como gravatás, dependendo da região. Então, dentro dos gravatás, que acumula aquela água da chuva ali, entre as folhas, e elas fazem todo o seu ciclo de vida ali. As outras espécies, a maioria das outras espécies do geneiro filórico, são pequenininhas, enquanto que ela chega em torno de quatro, quase quatro centímetros e meio. E as espécies podem se desenvolver vários estudos de toda a natureza, para conhecer o comportamento dela, como ela interage com os outros seres vivos, com o seu próprio ambiente, o que ela come, quais são os animais que se alimentam dela, e quais substâncias também a gente pode conhecer a partir do seu próprio organismo. Porque uma coisa interessante nos anfílios é que eles têm muitas glândulas na sua pele, e algumas pesquisas em outras instituições estão tentando chegar ao desenvolvimento de possíveis remédios, antibióticos, outros tipos de medicamentos, que possam ser produzidos a partir de substâncias que os anfíbios produzem na sua pele. O gerino dela consegue se alimentar de mosquitos, de lala de mosquitos, que se desenvolvem ali naquela água da bromélia. Então, às vezes as pessoas ficam com medo da questão da dengue, e acabam removendo, destruindo, até queimando bromélias. Mas se o ambiente for saudável, se tiver outros organismos como essas pererecas ali, elas podem estar funcionando como controladores naturais das populações dos mosquitos. Uma ciência bem feita, ela é uma ciência colaborativa, porque ela une um grande número de informações de diversas naturezas. Então, eu posso dizer que a descrição do Philodites magnus, ela é uma descrição muito completa, porque ela envolveu aí essa colaboração. E essa colaboração, ela é essencial, justamente porque só através dela que a gente consegue juntar num único trabalho essa quantidade imensa de informações, de informações de diversas naturezas. E parabéns aí aos nossos pesquisadores por mais essa descoberta. Bom, e daqui a pouco, uma pesquisa analisa as condições de trabalho dos jornalistas em plena pandemia. O Univer Ciência volta já já. E os nossos cientistas continuam dando a sua contribuição pelo mundo afora. Desta vez, na Astronomia Mundial. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia integram uma equipe de cientistas internacionais. O grupo realiza estudos a partir da captação de imagens do espaço com a segunda maior câmera astronômica do mundo. E para que servem estas captações? Vamos conferir? A segunda maior câmera astronômica do mundo, a JP Ken, captou sua primeira imagem do céu, que revela uma fotografia da galáxia de Andrômeda. O equipamento pertence ao grupo de pesquisa JPAS, que é liderado pelo Centro de Estudos de Física do Cosmos de Aragão, na Espanha. E conta também com um time de pesquisadores no Brasil. Entre eles, o Grupo de Gravitação e Cosmologia do Instituto de Física da UFBA. O JPAS é uma colaboração entre o Brasil e a Espanha, que tem como principais objetivos obter informações de grande área do céu, coletando fótons emitidos por objetos como estrelas, galáxias, supernóvias, quasares. Para isso, o Centro de Estudos Físicos do Cosmos de Aragão construiu o Observatório Astrofísico de Ravalambre, na Serra de Ravalambre, Espanha. Esse observatório conta com dois telescópios, sendo o principal o JST T250. Ele tem 12,5 metros de diâmetro, permitindo fotografar simultaneamente uma área de 4,5 graus quadrados, o que é equivalente, no plano 1 do céu, à área de aproximadamente 36 luas cheias. O projeto conta com um inovador sistema de 56 filtros de banda estreita, que permitirá reconstruir espectros e estimar o desvio para o vermelho da luz de diversos objetos muito distantes. Para dar conta de todas as peculiaridades óticas e mecânicas desse telescópio, foi necessário projetar e produzir uma câmera específica, a chamada JPCam. A produção dessa câmera marca um grande avanço da física e da engenharia brasileira, tendo como protagonista o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, com participação importante da Universidade de São Paulo. A JPCam possui mais de 1,2 milhões de pixels, distribuídos no mosaico de 14 detetores, que trabalham em condições de alto vácuo e a 110 graus Celsius negativos. Para visualizar uma de suas imagens em escala real, seria necessário reunir mais de 500 monitores Full HD. O JPAS promete ser um dos principais levantamentos de dados astrofísicos e cosmológicos desta década. A primeira imagem divulgada é muito animadora, pois demonstra a qualidade do complexo e inovador arranjo telescópio câmera. Com isso, poderemos ter mais informações sobre a estrutura e formação da nossa galáxia, a Via Láctea, como também entender mais sobre a evolução, formação e evolução de outras galáxias, além de poder construir um mapa da distribuição dessas galáxias, com o qual poderemos testar teorias de evolução das estruturas, testar se a relatividade geral de Einstein de fato se aplica em largas escalas, estudar comportamentos da matéria escura, da energia escura, dentre diversos outros temas. O JPAS promete ser um dos principais levantamentos de dados astrofísicos e cosmológicos desta década. E nós estamos muito felizes de inserir a UFBA nessa importante colaboração. A pandemia interferiu na rotina de diversas categorias profissionais, inclusive com os comunicadores. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará analisou as principais mudanças na rotina de quem trabalha com a informação. Março de 2020, início da pandemia do Covid-19 no Brasil. Notícias preocupantes das condições de trabalho de jornalistas em todo o país e a morte de um jornalista do SBT já no mês seguinte motivaram o início do levantamento. Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da USP, em parceria com a UFC e outras universidades brasileiras, queriam saber mais sobre a situação dos comunicadores. Demissões, rebaixamento salarial, contratos precários, todo tipo de estresse e muitas incertezas sobre o futuro. A pandemia da Covid-19 encontrou o setor da comunicação em profunda crise. Foi nesse cenário que a pesquisa ouviu 600 jornalistas de todo o Brasil, muitos passando a exercer a profissão de um jeito novo, dentro de casa. O trabalho em comunicação permite essa mobilidade, essa transferência do lugar da empresa para casa. Mas isso não se deu de uma forma harmônica, digamos assim. E foram exatamente os vários relatos que nos chegavam dos conflitos desse trabalho home office que nos instigaram a iniciar essa pesquisa. O levantamento foi feito através da aplicação de um questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha, numa plataforma online gratuita. Nas respostas, o home office aparecia como situação preventiva, mas, ao mesmo tempo, cheia de desafios. Como lembra a jornalista Romana Mello, que trabalha numa TV local de Fortaleza. Outra dificuldade maior é aquela coisa, quando você está aqui com o microfone na mão, que você chega para entrevistar uma pessoa, se for o povo fala no caso, que é o mais temido pelo jornalista, a pessoa vai falar, vai dizer, não, não quero falar. Quando você fica dependendo de alguém enviar um vídeo para você, se o assessor não for aquela pessoa tão acessível que tem que ser, é uma dificuldade, porque às vezes a minha pauta cai, a gente tem que dar um deadline para a pessoa que vai enviar para a gente. Eu uso a minha rede social para pedir personagem todos os dias, porque parece que a gente acaba que fica mais difícil a execução do nosso trabalho. A jornalista Cristiane Bonfim, que faz assessoria de imprensa, também dividiu as dificuldades do dia a dia de trabalho. A gente depende da internet para tudo, né? Se a internet der problema em casa, o meu trabalho fica comprometido. Então, assim, como é que essa tecnologia chegou na nossa vida de uma forma, assim, como, que relevância ela tem que a gente está muito dependente dela, né? E aí, assim, eu sou repórter sempre, eu acho que eu sempre vou ser repórter, e eu gosto muito da entrevista, da conversa, do olho no olho, de conhecer as pessoas. Então, eu sinto falta dessa presença e desse contato. Mas eu acho que é, assim, é um momento que a gente tem que rever as nossas funções mesmo e tentar adaptá-las. E se esse é o mais seguro para a gente, façamos assim. Segundo os pesquisadores, os relatos mais dramáticos davam conta de um medo em comum entre os jornalistas. Eles tinham medo do contágio do coronavírus, né? Era o principal medo dos comunicadores em 2020. Era do contágio do coronavírus e o segundo maior medo, maior causa de medo para eles, era o desemprego. Então, duas questões que estão no cerne da pandemia, né? Que é a crise sanitária, a crise de saúde e a crise econômica, financeira. E essa disputa que gera esses sentidos em circulação na sociedade e que isso subjetivamente gera temores, gera medo, gera ansiedade nos comunicadores, nos trabalhadores em geral. A coordenadora nacional da pesquisa, professora Roseli Fígaro, da USP, relata ter se emocionado inúmeras vezes diante dos dramas revelados na pesquisa. O que mais até me emociona, me deixou impressionada, foi a vontade de fazer um bom trabalho. Em toda essa situação de calamidade, de falta de política pública, de falta de respostas adequadas do poder público, eu vi esses comunicadores querendo fazer um bom trabalho de informação para esclarecer o cidadão. Mesmo colocando em risco a sua própria vida, muitas vezes. Tanto é que a FENAG divulgou esse ano, agora em março, no dia dos jornalistas, são 169 jornalistas mortos pela Covid. A pesquisa ainda terá mais uma etapa e deve ter os resultados finais, divulgado até o final deste semestre. A nossa questão prioritária hoje é observar se as condições de trabalho melhoraram, se as empresas e os contratos puderam ser mantidos e suprir as carências técnicas dos instrumentos e, sobretudo, a qualidade do emprego, se há vínculos, se foram mantidos os contratos, os projetos e tudo mais. Isso é o que tem mais nos preocupado mesmo. E depois do intervalo, uma alerta. A Caatinga, o bioma 100% brasileiro, está ameaçada. E a Bahia é o estado do Nordeste que tem a maior área devastada. A gente volta já já. A Caatinga, o bioma 100% brasileiro, está ameaçada. E a Bahia é o estado do Nordeste que tem a maior área desmatada do bioma. E as informações fazem parte do raio-x do desmatamento e foram levantadas por pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana. Os cientistas desenvolveram o primeiro sistema de alerta de observação baseado em inteligência artificial, a partir da captação de imagens via satélite de florestas secas desmatadas. A Caatinga é um bioma 100% brasileiro. Ou seja, a maioria do seu patrimônio biológico não é encontrada em nenhuma outra parte do mundo. Uma das principais características da sua vegetação é que ela é seca, mas fica verde ao menor sinal de chuva. Apesar da importância e da riqueza da Caatinga, apenas 8% do bioma encontra-se em área protegida. E as estatísticas são preocupantes. Na Bahia, tem aumentado significativamente a área desmatada. Para evitar o aumento do desmatamento e a degradação do bioma, é que foi desenvolvido o SAD, Sistema de Alerta e Desmatamento. Esse sistema está vinculado ao MapBiomas Alerta, que é um projeto em rede, da qual nós temos grande satisfação em fazer parte. O PPGM tem uma longa trajetória em estudos dentro do bioma Caatinga, e esse é mais um produto, fruto dessa expertise do programa, em parceria com uma startup, a Geodatim, que foi criada por egressos do nosso programa e por professores que estão vinculados ao nosso programa também. E sabe como os pesquisadores conseguiram esses dados? O SAD é a primeira ferramenta de monitoramento que se utiliza de dados coletados por satélites na observação das florestas secas, relatando e comunicando o ritmo de desmatamento registrado na região. O sistema é baseado em inteligência artificial, pois aprende a identificar nas imagens que são geradas pelos satélites a cada cinco dias as formas e os padrões que caracterizam o desmatamento. Antes de emitir um alerta, porém, o sistema consulta uma biblioteca de dados para verificar se o local suspeito já possui autorização para desmatar. O relatório com alertas regularmente emitido é ainda analisado por especialistas humanos para eliminar os eventuais falsos positivos, ou seja, aquelas situações que confundem a capacidade de detecção do sistema. Em termos de resultados, o que temos hoje a apresentar em relação ao sistema de alerta de desmatamento da Caatinga, que comparado a outros sistemas, a gente teve um aumento de oito vezes mais alertas para o último ano, comparado 2019 com 2020, e cinco vezes mais área em termos de hectares desmatados. No total, nós podemos avaliar como resultado nós obtivemos cerca de 4.272 alertas para toda a distribuição associada ao bioma Caatinga e um total de 61.373 hectares desmatados. Além disso, em relação ao ranking, associado ao número de alertas por estados, o que a gente chama a atenção aqui é que a Bahia é a campeã em número de alertas validados, seguido do Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas, Alagoas e Sergipe. E todos esses alertas estiveram relacionados a essas áreas aqui, que são hotspots de desmatamentos que foram calculados. O professor Washington explica também que o sistema que promove o raio-x do desmatamento utiliza modernos equipamentos com imagens geradas pela Agência Espacial Europeia com alto detalhamento. Após uma investigação, um estudo, a partir do conhecimento também de outros sistemas e de imagens, nós optamos por utilizar a imagem do sensor Sentinel para gerar o nosso sistema, o Sentinel-2. Esse sistema gerado pela Agência Espacial Europeia, ele produz imagens que chegam a ter um detalhamento de 10 metros e uma revisita de 5 dias. Então, se tratam de imagens bastante adequadas para esse tipo de observação e, principalmente, imagens gratuitas. E por que será que é tão difícil mapear as áreas secas do bioma da Caatinga, monitorar a devastação ambiental, mesmo com o sensoramento remoto? Geralmente, essas regiões secas, como é o nosso bioma Caatinga, eles possuem uma grande sazonalidade climática, que nos períodos chuvosos produzem fitofisionomias vegetais muito verdes e nos períodos menos chuvosos produzem fitofisionomias vegetais muito secas, com muitos galhos e arbustos nas paisagens. E monitorar isso com o sensoramento remoto é muito difícil, pois nos períodos úmidos a gente tem forte influência nos fatores atmosféricos, como nuvens, e nos períodos secos a gente tem uma grande confusão espectral que é derivada da grande mistura que existe entre os galhos, os arbustos e o próprio solo exposto. Nesse sentido, na Geodatim, nós estamos criando tecnologia, métodos e técnicas que sejam capazes de detectar desmatamento em regiões secas e estamos traçando um caminho para monitorar desmatamento, para monitorar da gradação em regiões áridas e semiáridas de todo o mundo, com o primeiro case localizado no bioma Caatinga, na região semiárida do Brasil. O SAD tem se mostrado tão eficiente que os pesquisadores já estão ampliando sua utilização através do uso de aplicativos móveis. Está em construção, no futuro, em breve, nós podemos construir um dashboard, um painel como esse, exclusivo do bioma Caatinga, do SAD Caatinga, e também um aplicativo móvel, onde as autoridades ou qualquer um que, identificando um alerta desse, pode carregar no dispositivo celular, dispositivo móvel, e estando próximo ao local do alerta, utilizar a navegação do GPS do celular através desse sistema para chegar até o local e atuar ou documentar, enfim, para checar em campo um alerta que foi disparado pelo sistema. E graças a pesquisas como essa, é que a gente pode encontrar soluções que contribuem com a sobrevivência do nosso bioma. Bom, o Univerciência de hoje fica por aqui. Agradeço desde já a sua audiência e a sua companhia. Na próxima semana, a gente volta trazendo mais informações a respeito das pesquisas científicas do nosso Nordeste. Até lá! E aí E aí E aí E aí